E hoje é dia de levar a Alice no médico, a mulher tem um susto na criança, hoje é dia de levar a Alice no médico e ela já tá pronta, está estreando hoje o primeiro sapatinho, primeira vez que ela usa sapato vou mostrar pra vocês como que tá o look dela, pra vocês se apaixonarem e acharem a coisa mais fofa do mundo que nem eu, gente tá muito linda A princesa vai no médico, gente, olha isso, minha blusinha, ai mudeço, muito linda, deixa a mamãe ajeitar de pérolas, de lacinho vermelho, ai mudeço, tô de calça jeans e de sapatinho, coisa mais linda, mamãe Olha isso Vamos pra consulta da Alice, ó, tô arrumadinha, passei maquiagem, pra parecer assim bonitinha, pra sair de casa Tô usando minhas chocas, depois vou mostrar pra vocês, eu comprei um pacote que vem 10 chocas diferentes, aqui são duas essa de cima é uma, e essa de baixo é outra, comprei no alho, foi muito baratinho, vem 10 modelos diferentes depois eu mostro pra vocês, e tô com essa blusa que é mais velha do que tudo lavei o cabelo, então tá essa zimbira, e tô de calça jeans, que hoje tá frio, e sapatinho prata e a Alice tá dormindo aqui, vamos ver se a gente vai tirar ela agora, porque a gente só tira na hora de sair mesmo Ela tá olhando pro pano aqui, ó Olha isso, passeando Saímos do médico e viemos aqui no shopping, hoje é a primeira vez real que a Alice vem passear mesmo no shopping Porque da outra vez a gente só foi pra furar a orelhinha, não passeou, e hoje ela tá tão fofinha, passeada A gente veio ver um monte de coisa, aqui tem aquela outra, uma pra gente beber Aí a gente veio ver umas coisinhas pra ela, e vamos dar um passeio E depois nós vamos fazer o que, amor? Nós vamos comer? Vamos comer Nós vamos comer Japonês Japão Mas nós gostamos, aí tem tempo que nós não saímos Depois de um tempão sem comer japonês, sem comer fora Nós viemos no shopping e eu vou comer japonês, né? Por enquanto, ó, mamazinha, enquanto o pai come Depois que ele terminar de comer, ele segura, que ela vai ter terminado o mamazinho E eu vou comer Ah, que delícia Não vejo a hora Hum, o pratinho já tá vazio, né? Tá bom a comida? Tá bom Delícia Pô, você tá vendo? Ele falou que a cabeça realmente é pesada pra criança pequenininha Mas é bom deixar assim, de bruxozinha E deixar ela fazer a forcinha pra poder ela levantar a cabeça Ela tá meio com sono agora Mas a gente bota, né, filha? Pra poder ela tentar Só que aí eu vejo, olha, tá vendo? Quando ela levanta, ó Já faz força, ó Aí cansa Aí daqui a pouco cai Uh, muito bem, mamãe Pronto Eu faço forcinha, ó Aí eu boto as perninhas também, ó Olha que linda a minha pequena sereia Chicos, a maior princesa que eu tô Ainda tem o latinho combinado, mamãe Tô muito linda Tô aqui gravando o relato de parto pra vocês E o diário, o primeiro diário do bebê da Alice E agora a bateria acabou Eu botei pra recarregar Pra depois eu gravar mais vídeos pra vocês Gente, o que canjou é o amor desse mundo Filha da língua Filha da língua, amor Oh, meu Deus Olha aí Olha quem voltou Boquinha feliz, hein Agora eu vou botar aqui Que coisa gostosa da mamãe, filha Que coisa gostosura da mamãe, hein Que coisa gostosa, gente É, mamãe É minha mãe, meu pai Agora ela tá gostando de aparecer, né Agora você tá gostando de aparecer, né Agora você gosta de aparecer no Instagram da mamãe Que coisa gostosa, gente Que coisa gostosa Eu acabei de mamar Eu acabei de sair do mamazinho E agora eu tô aqui pra rotar Eu sou mamazinha da mamãe Ah, saúde Coisa linda da minha vida Olha meu look de domingo, gente Eu vou passear no shopping Depois vou pro aniversário do meu amigo Miguel Olha, que coisa mais gostosa, gente Meu look do dia Todo de laxinho combinando Né, filha? Viemos O que foi? Gopou? Viemos no shopping hoje Domingão de novo Antes de ir lá pro mês-versário E Neném tá aqui no colo do caia Que eu quero vir procurar uma promoção Que eu vi no site Na internet Na Riachuelo Tá em promoção Do lado de lá, mano Riachuelo é pra lá Aí eu vou ver se eu acho Sapato pra maçã Eu mostro pra vocês A gente comprou um churro Isso aqui é misturado doce Requeijão com doce de leite Vou provar Hum, deixa eu ver Bom, vamos no churro A boca convica Vim aqui na Riachuelo Vou provar umas roupinhas Aqui algumas Que eu tô precisando de roupa Pra seja fácil Pra amamentar Eu quero principalmente um colete Eu peguei esse daqui Pra botar por cima Porque as alças Do site de amamentação Geralmente são grossas Na massa da... Aí tem que tampar Tô bom trocar A decoração Eu também Não tenho que editar Do exercício do Miguel São três meses Ele é um meizinho É um mês e uma semana, né? Mas aí eu tenho que... Olha isso, gente Que coisa mais linda Você que fez a semana Assim, tudo bem? Ai, você também Gente Não, não, não Não, não Não, não Não, não Olha só Olha, gente Tá gravando logo Vou falar vocês também Pera aí Vou deixar o canal da Débora Aqui embaixo Pra vocês já conhecem Tá? A figurinha carimbada Mas eu vou dar esse raquinho Olha que lindo que ficou Ai, tá lindo o bolo, gente Dá até dó de cortar Não dá? Muito lindo Ó, a Débora aqui Tá gravando também Oi, gente Olha quem é que é? Uma gravando a outra Eu gravando ela Ela me gravando É dela Que vocês eram dessas E o bolo ali E o bolo ali, ó Comendo E a Alice já roubou A cadeirinha do Miguel E o Miguel tá ali no foro E o pessoal ali comendo Aí a Alice se achando Na cadeirinha Que é a do Miguel Roubou Né, filha? Roubou a cadeirinha Ela já gostou Você vai dormir, né, cara? Estamos aqui Voltamos já do mês-versário Do Miguelzinho Filho da Débora E alguém está, ó Mamazinho De lei Já tomou o banhozinho dela Da noite Pra relaxar Já botou a camisolinha Já tá fazendo manhã de dormir Né, meu amor? Pela, pela Ponto, ponto Ponto, pela, pela, pela Mamãe dá uma magia Matinho, mamãe dá uma magia Oh, meu Deus Deu pra fazer manhã Agora pra mimir É sono É sono É sono É sono Vou botar pra dormir agora E foi muito bom Eu tô maquiada Vou tirar a maquiagem Pronto, na verdade Ela tava reclamando Pra trocar de mamazinho Aí ela quer que vai Na verdade Ela tava reclamando Pra trocar de mamazinho, ó Queria que fosse Pro outro peitinho Pro outro lado Então é isso Agora é a hora De descansar Tirar dessa maquiagem Eu tô com sono Cansada Que a boiadinha E tava muito gostosa As coisas lá Do Niver Do Miguelzinho Valeu 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 Beijo Boa noite E aí